Este programa é uma produção independente. Todas as informações ditas são de total responsabilidade da Câmara Municipal. Começa agora o TV Câmara Legislativo Cidadão. O resumo da sessão ordinária da Câmara de Vereadores realizada no dia 27 de maio. Os vereadores aprovaram dois projetos apresentados pela presidente da Câmara, Ângela, que propõem ações contra a depressão. O número 026 de 2019 institui a campanha permanente de informação, prevenção e combate à depressão. Por meio dela, pretende-se ampliar a informação, incentivar a busca pelo diagnóstico e tratamento e combater o preconceito que existe em torno da doença. O projeto número 020 de 2019 foca no diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto, enfermidade iniciada nos primeiros seis meses depois do nascimento do bebê. Ele institui, então, a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto, que tem como objetivo detectar evidências e minimizar as manifestações da doença. De difícil detecção, a depressão pós-parto pode afetar profundamente a mãe, suas relações, inclusive o bem-estar do recém-nascido. É uma doença que dificilmente conseguimos constatar, mas que leva também a um período de estabilidade da mulher frágil, pode dar separação, a criança pode sofrer consequências com relação a isso, segundo negligências alimentar. Então, eu gostaria que os nobres colegas nos ajudassem a aprovar esse projeto, para que essas evidências são muito preocupantes. Dificilmente é constatada. E por isso fiz essa lei, para que a nossa rede pública, de saúde pública daqui do município, dê um pouquinho mais de atenção para as mulheres. Os vereadores aprovaram o pedido de vistas, feito pelo vereador Juliano Pão de Queijo, ao projeto 007 de 2019. O texto garante a continuidade das transmissões ao vivo pela internet, das reuniões ordinárias, além de acrescentar outras sessões. De autoria do vereador Felipe, o projeto altera o regimento interno da Câmara e institui a transmissão ao vivo de reuniões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e sessões solenes. A intenção é definir mais uma ferramenta para proporcionar transparência aos atos parlamentares. As reuniões ordinárias começaram a ser transmitidas pela página da Câmara, no Facebook, no início de maio, depois da indicação feita pelo vereador Felipe à presidente Ângela. Nós já percebemos que essas transmissões deram certo, são viáveis e estão dando resultado. E quanto mais transparência nós tivermos nos atos do Legislativo, do Executivo como um todo, melhor. Então o projeto visa dar essa transparência, visa efetivar, colocar no regimento interno, que na prática já está acontecendo. Hoje a Câmara não paga pelas transmissões pela internet. No entanto, o vereador Paulão destacou a necessidade de se fazer um levantamento de custos, pois o projeto prevê a transmissão de todas as reuniões e solenidades da Casa Legislativa, além das reuniões das comissões, quando houver requerimento de todos os membros. O vereador Juliano Pão de Queijo pediu que a Prefeitura tome providências quanto uma máquina que está quebrada há mais de 20 dias. De acordo com o vereador, é uma máquina nova, daquele investimento feito pela Prefeitura no valor de 2 milhões de reais. Pão de Queijo disse que ela está parada em uma propriedade no bairro Gambá, sentido Vila Elândia. 20 dias, será que não deu tempo de dar uma manutenção nessa máquina, tirar, ou será que lá também vai estar alugado para começar a guardar esse maquinário? Porque eu acho que é muito dinheiro investido para o maquinário ficar muito tempo parado. Outra requisição do vereador é para que o Departamento de Infraestrutura coloque em prática com urgência a ampliação do cemitério. Em dezembro do ano passado, os vereadores aprovaram um projeto que permitiu a aquisição da área ao lado para ampliação. Naquela época, os vereadores já reclamavam de falta de espaço no cemitério. Os vereadores aprovaram dois projetos enviados pela Prefeitura, que inserem no orçamento a previsão de entrada de recursos advindos de emendas parlamentares. Ambos são verbas destinadas para a saúde, sendo que o número 022 de 2019 destina R$ 100 mil para o Hospital São Vicente de Paulo e o 023 de 2019 destina R$ 297 mil para a atenção básica. O vereador Felipe pede ao setor responsável que adquira os materiais realmente necessários para o andamento das atividades na área da saúde. Recordou casos em que se investiu em itens que não eram utilizados e se deixou de comprar o que realmente precisava. A vereadora Ângela trouxe a informação de que serão montados dois consultórios odontológicos com este recurso. Pede que um seja instalado no posto de Estratégia Saúde da Família, ESF, na Rua Nova. O vereador João do Tchãozão aproveitou para solicitar a instalação de um no distrito da Vila Elândia. Essa verba, como foi falado aí, que ela seja bem distribuída. E sobre falar bem distribuída, eu tenho batalhado para que vá um consultório odontológico para a comunidade. Porque é várias crianças que precisam do consultório odontológico, tem que vir para o carro, a distância é longe. Sobre a aquisição de material, o vereador Inacinho, que também é dentista, se colocou à disposição da Prefeitura. Disse que pode realizar uma revisão nos consultórios, ver o estoque dos materiais, os gastos e fazer um planejamento adequado para o município. O material odontário, até na compra dele, tem que ser uma pessoa que saiba comprar, entendeu? Porque tem diferença de preço muito grande, às vezes da mesma quantidade. E principalmente a Prefeitura, por exemplo, que teve casos que foram comprados há quatro anos atrás, Limas, para Canais. A Prefeitura nunca fez canal. O vereador Zé Pequeno pede ao Poder Executivo que providencie melhorias na transmissão do sinal de TV aberta no município, disponibilizando canais como Bandeirantes e Record. Mais informações sobre as reuniões e sobre o trabalho dos vereadores podem ser encontradas no site da Câmara. www.carmodorioclaro.com.mg.gov.br Em nossa página, no Facebook e por meio da imprensa de nossa cidade. As reuniões ordinárias ocorrem às segundas-feiras, às cinco e meia da tarde. Apresentamos TV Câmara, Legislativo Cidadão.